Vem comigo, meus queridos! Mais uma questãozinha da Fulvestre 2018. Já estamos na questão 5. Está tranquilo até agora. Vamos ver se vai melhorar esse nível. Ondas na superfície de líquidos têm velocidade que dependem da profundidade do líquido e da aceleração da gravidade, desde que se propaguem em águas rasas. O gráfico representa um módulo V da velocidade da onda em função da profundidade H da água. Uma onda no mar, onde a profundidade é de 4 metros, tem comprimento de onda igual a 50 metros. Na posição em que a profundidade da água é 1 metro, esta onda tem comprimento de onda em metros aproximadamente igual a... Bonita questão! Vem com a outra vez, é a equação do aumento das ondas. Se ele falou que no início é 4 metros de profundidade, eu vou para a tabelinha que lhe forneceu, 5 espaços entre o 6 e o 7, cada espaço vale 0,2. E a 4 metros de profundidade, eu estou bem no segundo espaço. Então, 6,4 metros por segundo. Se o meu olho está bom, o olho de vocês é melhor que o meu, né? Mas eu acho que é isso. Deixa eu ampliar aqui no celular. Foi, foi... É isso aí, 6,4. O comprimento de onda, ele diz que é 50. Então, vamos lá, a frequência. Dividir por 50, eu prefiro dividir por 100, e depois eu multiplico por 2. Toi, toi, multiplica por 2. Daria 128. Divide por 100. Estava aqui, toi, toi. Multiplica por 2. É que pode, né, Carlos Simpson? Pode ser um cansaço demorar tanto para fazer uma operação tão idiota, né, professor? Multiplica por 2. 5, hertz. E é a frequência da onda que é a carteira de identidade dela. Se eu sei a frequência da onda, eu sei que isso vai se manter na nova profundidade. Quando eu faço efeito a lambda vezes f na nova profundidade, a frequência se mantém. Eu quero saber um novo comprimento de onda. Basta descobrir a nova velocidade. E a 1 metro, eu vou no gráfico, 1 metro, ou... Um pouco mais que 3.2. Um pouco menos que 3.4. Um pouco menos que 3.3. Olha, eu vou colocar 3,2 aproximadamente. Então, duas vezes eu tive que ir no gráfico. Uma vez eu fui no gráfico no 4, e descobri que era 6,9. E agora eu fui no gráfico no 1, e enxerguei 3,2. Lambda igual... 3,2 que divide 0,128. Claro que é muito mais interessante simplesmente perceber que se a velocidade caiu pela metade, para a frequência se manter a mesma, comprimento de onda é V sobre F. Se a velocidade caiu pela metade, o comprimento de onda também caiu pela metade. 25. Certo? Que é a letra C. Então, tu vê, não precisava ter sujado a mão. Eu fico me perguntando, será que aquela questão 3 que eu me enrolei na hora de fazer as fontinhas, será que eu tenho uma matemática para pensar e fazer bem rápido? Se tiver, bota aí o supermário. Será que a questão 3 que eu demorei? o que eu tenho uma matemática no final da questão que eu vou fazer 3 por o que eu fui, eu creio. Não acontece? Não é só isso. Então, é isso aí, meu caro, resuma a letra C, vamos, vamos.